E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oi Tá bom Saudade de ter um rabo Tá nada Eu tô mentiroso, cara Ó, a coisa que eu fico bolada que eu não... Desmente, pô Cadê seu carrinho pequenininho? Fiquei levar pra aí, mais tarde eu vi pra dar aula pra ir Esqueci de falar, tão ouvindo? Tô ouvindo Ontem eu coloquei um negócio muito legal que você ia à mão Rode Fala pra você ver Fica ligado Fica ligado, fica ligado Tá? Eu sei, mas fica ligado Tá bom, mas fica ligado Pelo amor de Deus, cara Tem que tá ligado, entendeu? No pagamento do povo Faz pagamento, depois tu pega A... Aquela sem vergonha, a Fabiana, e leva ela Tá bom E aí conforme eu não conseguir chegar Eu vou ligando pra vocês Ah, mas a gente... Eu odeio ficar por lá e vim de manhã pra escola... Eu quero todo mundo na escola amanhã A gente não vai matar a escola A gente vai lá e fica lá e vim de manhã, todo mundo Não precisa nada Não precisa nada Tô quando tô aqui tomando banho Vem embora logo Vem embora logo Que tá aí, só vem? Não Que bonito Tá... Tá... Beijo Beijo, tchau 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 Tchau